Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho, são 11h15 da manhã e a gente tá prestes a ter uma conversa sobre a vida adulta. Já se passaram muitas horas desde o time-lapse e desde que a gente terminou de conversar sobre as questões da vida adulta a Isabela já começou a editar e dar uma trabalhada a criancita tá aqui fazendo almoço pra galera e eu já fui e voltei na rua pra resolver umas tretas dentre elas, buscar um filme que eu deixei pra revelar Só que na verdade eu tinha dois filmes pra buscar só que qual não foi minha surpresa quando eu cheguei lá e descobri que esse filme não está em lugar nenhum ele foi meio que perdido no espaço eu fiquei meio chateado obviamente, mas eu não fiquei muito irritado com isso ter acontecido não porque era um filme que era o primeiro filme da câmera não era um trabalho de forma nenhuma e tipo assim esse tipo de coisa acontece, não é mesmo? quando você vai revelar um filme ele é uma coisa física e essa coisa física, esse objeto que é a bobina do filme ela passa por várias mãos e por várias etapas nesse processo então não é uma grande surpresa na verdade que alguém tenha perdido essa bobina porque se você parar pra pensar em um lugar que lida com várias bobinas todos os dias o que eu quero dizer é que é meio um risco que você corre fotografando um filme e não deixa de ser parte da mágica também que nem você poder fotografar um filme inteiro e chegar lá na hora e não ter saído nenhuma foto às vezes o filme se perde ainda bem que não era um filme importante que não era um job, por exemplo, alguma coisa assim agora perceba, eu não sou a pessoa mais otimista do mundo e eu acho completamente imbecil quem fica vendo o lado bom de absolutamente tudo só que eu também acho mais idiota você ficar irritado com coisas que estão fora do seu controle e que não te prejudicam tanto assim então, nesse caso específico eu ficar irritado com o lugar ou então ficar tretando com a moça que me atende todas as vezes quando eu vou lá levar o filme só vai ficar no caminho entre eu e a minha produção fotográfica porque eu não vou deixar de levar filme lá pra revelar porque eu amo esse lugar, eu amo o trabalho que eles entregam e eu gosto muito do resultado quando o filme acontece de fato então, eu só relaxei, deixei meu número lá se eventualmente esse filme for encontrado ela vai me ligar e vai me dizer que achou eu tenho certeza que na hora que esse filme aparecesse ele aparecer um dia ela vai lembrar que é meu e eu fiquei tão de boas com essa história toda do filme perdido e tal que quando eu deixei o próximo filme lá a mulher até escreveu meu nome como feliz, Luiz hoje é impossível alguém ser mais de boas do que eu feliz, Luiz temos aqui o primeiro almoço feito por criancita nessa casa, gente, eu costumo fazer almoço o primeiro almoço que você faz não sai com essa cara linda, entendeu? usou até travessas pra servir as coisas mesa posta Isabela, vem almoçar, bebê então, gente, eu queria dizer que eu estou muito cansada mas os braços estão doendo é porque é assim, entendeu? ninguém faz almoço e fica bem linda tá? só queria dizer fala, bebê o que foi? sabe lavar roupa? não sei não sabe? não sabe se sabe ou não sabe vem aprender a lavar roupa, criança eu olhei com a mão essa é a hora bota daqui a 5 minutos? não eu vou marcar literalmente 5 minutos e vou vir te buscar tá bom, eu não preciso celular pra usar a calculadora dele, então ó, criança não quero vai lavar roupa sim eu não quero seguir eu vou tirar todas as suas roupas da máquina, se você não vier vença vamos eu preciso de uma calculadora vamos lavar roupa vem vamos lavar roupa, criança tem uma calculadora, Isabela? não vocês estavam sem contato pro vlog aí, resolveu me maltratar? é essencialmente é isso a gente tem que ensinar um capítulo da vida adulta não, eu quero aprender mas eu quero fazer uma conta antes da vida adulta pra ver se eu posso comprar o celular criança caraca, Felipe não lave minha roupa no tamanho eu vou tirar as suas roupas dali tá bom, então não lava ela vai, vamos logo eu preciso eu quero fazer um negócio eu posso aqui ó, foi dois minutos então sim dois bora deu seu tempo já tá bom, vamos talvez eu não possa ir só eita caralho, cadê? desapareceu? vai la onde que eu fico? tá cheio de coisa aqui é roupa suja? eu já botei tudo aí só que aí no meio eu me dei conta que talvez fosse uma boa oportunidade pra você aprender a lavar roupa meio grudento meio grudento? deve ter escorrido sabão da última vez tem que tomar cuidado com isso você vai botar duas tampas desse coisa aí do seu lado direito no coisinha do lado direito na real o sabão líquido pode só jogar por cima pode? porque ele nunca fica naquela merda de qualquer forma agora amaciante que tá aí na frente leia aí do lado quanto que é se é meia tampa ou uma tampa que eu nunca sei normalmente eu boto mais é meia é meia, segundo a Isabela então bota uma? não, meia tampa eu boto mais acidentalmente, eu quis dizer agora fecha a tampinha e gira o coiso até normal livro de água alto? pronto tô surpreso com você comigo? por quê? sei lá, não sei o que eu achei porque você, hoje, assim como você entrou na cozinha e falou eu sempre esqueço que você sabe o que está fazendo na cozinha você também esquece que eu morei um ano já fora de casa e que durante esse um ano eu precisei lavar minhas roupas como que você não sabia então? eu não lavo porque era uma máquina diferente alguma dúvida? hum se é sabão em pó? aí você só joga um tantão só que dentro da máquina também faz muito tempo que eu não lavo o sabão em pó, não lembro a criança sabia fazer tudo já mas eu acho que ela fosse saber fazer ah é? é eu achei que fosse ter tipo uns ele acha que eu sou uma opção muito limitada só queria mostrar para as pessoas que estão assistindo que lavar roupa é realmente muito fácil vocês também tem a sensação, às vezes, de que, de vez em quando parece que a vida fica meio em suspenso como se nada pudesse acontecer até que tudo voltasse a acontecer de novo calma, eu vou explicar normalmente esses momentos, para mim vem antes de coisas que estão prestes a acontecer e que vão necessariamente mudar a minha vida nesse caso, a mudança para o apartamento novo que ainda não existe realmente mas que já está nos conformes de andar aí esse trâmite mas o fato é que a gente só pode fazer até certo ponto e aí depois disso a gente precisa deixar as coisas acontecerem e as outras pessoas fazerem o trabalho delas nesse caso, a corretora andar lá com a negociação com o proprietário do apartamento e aí essa sensação pode ser um pouco estranha porque é como se os dias passassem de um jeito esquisito porque você está esperando que alguma coisa venha para mudar a forma como você vive que no nosso caso é mudar o apartamento e a gente sabe que na hora que isso for aprovado ou não a gente ou volta para a estaca zero ou então a gente tem que começar a embalar a casa toda e começa uma correria louca de mudança isso quer dizer que o momento que é meio ermo sempre antecede um momento de muita movimentação e muita loucura na nossa vida então acaba que é muito difícil ter paciência e tudo bem, é só uma coisa que eu tenho que aprender a lidar esperar as outras pessoas esperar o tempo das outras pessoas mas é que junta a minha ansiedade com o fato de que eu sei que daqui a pouco as coisas vão ficar bem doidas para bem ou para mal e aí eu fico meio irritada meio cansada demais eu acho que é muita coisa para pensar e eu gosto de fazer e não de ficar pensando sobre essas coisas e é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a lidar toda vez que eu passo por uma situação como essa eu sempre fico muito ansiosa e eu acabo ficando um pouco para baixo talvez mais pessoas se sintam assim e aí naquela vibe que a gente tem aqui entre a gente e vocês de a gente não ficar se sentindo tão sozinho eu achei que era melhor falar um pouquinho sobre isso mesmo sem ter muita conclusão sobre o assunto queria falar também sobre o fato de que por algum motivo eu resolvi pintar minha unha de vermelho hoje e eu estou achando que foi uma péssima ideia que eu não vou conseguir ficar com essa unha vermelha está me dando uma agonia bela assim que eu não sei nem explicar eu olho para a câmera e me dá vontade de olhar para a lente para a telinha porque tem um negócio vermelho na minha mão vamos ver como isso vai como vai ser o desdobramento dessa unha nos próximos dias bebê oi ao vivo ao vivo tchau até amanhã tchau até amanhã? já fui pego surpresa com essa pega um gato que dá like tchau e até amanhã a gente tem que conversar com eles porque senão eles não entendem entendeu? e aí como é que eu vou fazer? eu preciso comer frango e o Fê fica aqui olhando para o meu frango e eu quero cozinhar com ele do meu lado porque eu adoro companhia eu sou uma pessoa que eu gosto de ter outras pessoas perto de mim só que aí o que acontece se ele fica tentando comer meu frango a gente está brigando pela mesma comida entendeu? e eu vou levar meu frango para ele eu vou levar meu frango para ele